Muito bem, para nossa satisfação recebemos hoje o deputado federal Décio Lima, pré-candidato do PT Trabalhadores ao governo do Estado, ele que como líder da oposição no Congresso Nacional, que reúne Câmara e Senado, na quarta-feira liderou o movimento que impediu a aprovação do requerimento de urgência, que objetivava o quê? Aquilo que falamos a semana toda aqui, cortes nas verbas das rodovias de Santa Catarina. Deputado Décio Lima, satisfação tê-lo e parabéns pela liderança exercida na quarta-feira. Obrigado, Prisco. Não podia ser diferente, né, Prisco? Porque, como você aqui disse, inclusive durante a semana para a sua grande audiência, através do SBT, o corte do absurdo, porque não tinha nenhum espírito minimamente isonômico. Isso que eu achei perfeito na sua colocação. Cortam 500 milhões do orçamento, cerca de 30% só para Santa Catarina, como se que Santa Catarina tivesse que pagar uma conta que não é sua. Mas, de qualquer maneira, o assunto volta ao plenário, né, deputado? Vamos estar lá atentos para que Santa Catarina não sofra com este corte absurdo nas obras, principalmente das BRs. Vamos continuar na parte administrativa. A pré-candidatura já estabelecida será homologada em convenção do PT. Esses são os grandes desafios para Santa Catarina, embutidos os desafios nessa sua pré-candidatura. Eu acho que o grande desafio que Santa Catarina vive é da sua própria história. Nós estamos vivendo o término de um processo que ficou conhecido pelo povo catarinense, chamado Tripsia Aliança. E, antes da Tripsia Aliança, tivemos um processo que é praticamente igual ao dos acontecimentos da nossa história. Acho que o grande desafio é renovar, é inovar, é buscar uma perspectiva com pessoas que possam se qualificar para sermos um Estado eficiente, em sinergia com o povo de Santa Catarina. Eu acho que, nesse contexto, nós vamos poder formular a boa política e a nova política. Uma política que responda às questões de segurança pública, da própria saúde e da educação como um processo inovador. Projetos já tabulados, deputado? Como assim, Prisco? Projetos em termos de propostas de pleno de governo? Sim, eu tenho dito isso o tempo todo. A grande aliança que nós temos que fazer com o povo catarinense é construir um conteúdo que possa encantar a gente de Santa Catarina. E, nesse sentido, eu estou dedicado já há algum tempo construindo este conteúdo que possa ter um diagnóstico preciso da realidade catarinense e podermos fazer uma construção real, verdadeira, para o próximo período, para o futuro do povo de Santa Catarina. Porque a gente tem informações preocupantes, no que diz respeito ao episódio das letras, que é um rombo bilionário, assim como o da Invesc, assim como o do pedágio da 401, precatórios vencidos, estamos falando aí de uma dezena ou até uma dúzia de bilhões a serem ajustados para enfrentar a realidade futura. Além disso, escassez de recursos e crise econômica. Prisco, isso não me assusta, sinceramente. Não obstante o contexto que você coloca, que é grave, não me assusta. Foi assim que eu recebi a Prefeitura de Blumenau. Três folhas de pagamento atrasadas, isso lá na década de 90 e 96. O décimo terceiro não honrado com os servidores públicos. Uma cidade que tomou já no primeiro mês do meu mandato uma catástrofe, que não tinha crédito para comprar remédio para combater as enfermidades provenientes desse acontecimento, que tinha que dar o cheque do próprio prefeito. Isso não me assusta, porque eu sei que o remédio para isso é justamente inovar, é construir um processo novo. Eu não posso ficar naquele discurso de enxugamento, de diminuição, de contenção. Não. Você quer tocar o problema, por exemplo, das receitas de Santa Catarina, você tem que tocar justamente nessa história. Nós temos um conjunto de renúncias fiscais que contabilizam em torno de 25% da receita do povo catarinense. E essas renúncias fiscais não têm um processo de construção com indutores de desenvolvimento e de crescimento do nosso Estado. Cansaram, ficaram sendo um apadrinhamento próprio do fisiologismo, da política. Por isso que nós temos que interromper esse processo e permitir que o povo de Santa Catarina tenha um horizonte de renovação, de inovação e de construção de um Estado realmente eficiente. Agora, no contexto político, conversações, buscando alianças, coligações? Eu acho que isso tudo faz parte, faz parte da pluralidade democrática. Nós também estamos nesse diálogo. Mas volto aqui a frisar. A grande aliança que nós temos que fazer é com concepções e com o processo de garantir a renovação da política de Santa Catarina. Eu acho que é isso que a sociedade espera. Não é fazer um ajuntamento de partidos e depois isso virá, como se diz no dito popular, uma giringonça fisiológica. Com loteamento? Com loteamento de espaços, com inchamento da máquina, sem que a máquina toque a vida do povo catarinense. O que o povo quer, Prisco, nesse momento, é que o Estado toque, participe, que leve remédio, que dê educação, que possa enfrentar as adversidades, que resolva a segurança e que, portanto, construa um espaço novo de muito otimismo para a gente catarinense. Deputado Décio Lima, satisfação tê-lo aqui e sucesso na empreitada e na caminhada eleitoral. Muito obrigado, Prisco. Fico feliz de poder estar aqui contigo. Forte abraço. Satisfação. Fico feliz de poder estar aqui.